E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mattsdair e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu estou de volta com vocês aqui no Fantasy Network, galera. O servidor que o canal fechou parceria e hoje eu vou jogar aqui um Bad Wars pra vocês, galera. O canal tem parceria aqui com o Fantasy Network, que eles estão ajudando bastante a gente. A gente tá ajudando bastante eles, beleza? Servidor pra pirata e original, que é um negócio que vocês me pedem bastante pra gravar. E agora vocês têm possibilidade. O IP do servidor tá na descrição, galera, junto com o link pra vocês comprarem VIPs no Link Matsudaira, beleza? Vocês comprando VIPs nesse link, galera, vocês vão ter acesso a um TS exclusivo, onde vocês poderão gravar comigo lá, galera. Então é só vantagem pra vocês. O VIP não é caro, porém eu peço pra vocês comprarem o VIP só com a permissão dos seus pais, beleza? E é isso aí pessoal, hoje a gente vai jogar aqui uns Bad Wars boladão e bora lá, pessoal. E beleza pessoal, começou a nossa partida aqui e vambora, galera, vambora. Vocês já sabem como é que funciona o Bad Wars. Vocês podem ver que esse aqui a gente utiliza os mapas do próprio Hypixel, né pessoal? Então, tipo, se você queria jogar no mapa do Hypixel, você está usando ele agora no pirata, beleza? E vambora, galera, vambora. Já vamos comprar aqui os nossos itens, mano. Eu preciso de madeira e endstone. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, só pra pegar endstone. Beleza, e endstone. Já vamos proteger aqui, galera. Vocês sabem como é que é, né? Tem que proteger o bagulho, senão a gente vai perder aqui, galera. E é o mesmo esquema, né pessoal? O mesmo esquema do Ripe Shell. Bad Wars, Bad Wars é a mesma coisa em todos os servidores. Só muda os mapas. Em breve teremos mapas novos, não teremos só mapas do Hypixel. Inclusive mapas temáticos, coisas que vocês pedem, etc. E vambora lá, galera. Já tem bastante item aqui. Eu acho que já dá pra gente dar uma começada, né? Eu preciso de uma espada de pedra que custa... Nossa, aqui custa mais caro. Aqui custa 20 irons. Eu achei que custava 10. Beleza, vambora. Vamos comprar aqui alguns blocos. Eu acho que só isso já é suficiente. Temos aqui o vermelho do nosso lado. Então vamos pro diamante, mano. Vamos pro diamante. Vamos correr rapidinho aqui. Porque eu preciso dos diamantes. E sem diamante eu não posso fazer nada. E bom, galera. Eu tô sem teclado, tá? Eu tô com um teclado muito podre, pessoal. Em breve vai tá chegando um negócio aqui em casa. Que eu vou fazer um unboxing pra vocês. Eu não sei. Começa eu acho que com 100 e termina com K. Eu não sei o que que é. Mas beleza. Eu acho que já é um negócio bem bacana. Que vocês vão gostar bastante de eu fazer um vídeo. Fazer um unboxing. Quem sabe um vlog, né, galera? Mas vamos lá. O vermelhinho tá ali frenético. Ele protegeu só com madeira, pelo que eu vi, mano. E vambora. Três diamantes aqui. Eu acho que vai dar pra dar upgrade na fornalha e na trap, né? Que é o que eu sempre dou upgrade. Fornalha e trap. Beleza. Temos aqui fornalha, trap. E vambora. Com as coisas que eu tenho aqui. Já dá pra comprar uma armadura de iron. Que é o essencial. E deixa eu ver aqui também. Uma espada de iron não vou precisar agora. Eu vou precisar de mais blocos, mano. Mais blocos. Vamos pegar aqui mais bloquinhos. O que mais? Deixa eu ver uma TNT. Quanto custa? Custa 5 esmeraldas uma TNT. É bom. É bom. É bom. Até que é bom. Deixa eu levar aqui uma picareta. Porque TNT é caro. Custa 5 esmeraldas uma TNT. Mas a picareta é baratinho. Vamos comprar aqui uma stone pickaxe. Que a única coisa que a gente não consegue quebrar com a mão é pedra, né? Então é tranquilo. Temos o verde ali do nosso lado. O vermelhinho tá todo pimpão, mano. Eu acho que eu vou pro meio. Eu acho que eu vou pro meio. Que a galera já tá se atacando ali, mano. E se eu não for pro meio, eu vou me lascar. E deu um trick lag. Mas eu acho que não é nada grave. O vermelho também já tá bem equipado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma ponte pro meio. Só pro vermelho pensar. Que a gente vai pro meio. Mas a gente não vai pro meio. O vermelho sabe que a gente joga Bad Wars. Olha lá, ele tá ali. Não, não veio. Não veio, não. Beleza. Então vamos... Ah! Então vamos mesmo. Vamos pro meio. Galera, esse meu teclado é horrível. É horrível. O shift dele não funciona direito. Porque o botão é duro, cara. É duro. O meu teclado... O teclado gamer que eu tinha. Ele acabou falecendo por motivos técnicos aí. Então, tipo... Eu tô usando um teclado muito podre, velho. Muito podre. Mas em breve eu vou providenciar um teclado novo. Porque desse jeito não dá pra ficar, galera. Não dá pra ficar. E vamos lá, pessoal. O vermelhinho tá indo ali? Não, o vermelho tá de boa. Tá de boa, vermelho. Olha, ele tá vindo agora ali. Olha, olha, olha como que ele buga o sprint. Ai, meu Deus. Eu quero meu teclado de volta, galera. Vamos esconder aqui? Vamos esconder aqui pro vermelhinho achar que a gente não vai. Pera, pera, vermelho. Pera, vermelhinho. Vai, 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 vai. Ah, ele me viu. Que droga! Ah, eu fiquei aparecendo. Bom, vamos subir aqui a nossa famosíssima ponte. Ele não deve ter trazido tanto bloco assim pra subir mais que a gente, né? Bom, a gente só subiu pra fazer ele subir que nem trouxa mesmo. Agora a gente desce e vem por baixo. Bom. Vamos lá, ele vai pular em mim. Não pulou, não? Ah, ele tá quebrando os bloquinhos. Vá, meu querido. Aí, se jogou, se jogou. Bom, vem cá, ô Ninja Lloyd. Ninja Lloyd! Tchau, Ninja. Bom, Ninja Lloyd já foi. Vamos fazer o seguinte. Eu não sei se eu vou conseguir quebrar a tempo, porque são muitos blocos de madeira. Mas eu vou tentar quebrar pelo menos um, mano. Pelo menos um. Beleza. Ó o Ninja Lloyd aqui. Ó o Ninja Lloyd aqui. Ô, meu querido. Tudo bom? Aí, caiu. Caiu. Caiu, perdeu a cama. Caiu, perdeu a cama. Comigo é assim, mano. Comigo é assim. Já era. Perdeu a cama. Vamos lá. Vamos embora, que a gente não vai aguentar mais um PVP com ele, não. Ai, ai, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Nossa, mano. Ele veio aqui e não roubou. E não foi na minha ilha. É que eu tava com trap, né? Eu ia saber. Mas beleza. O Ninja Lloyd deve estar atrás da gente com sangue no zóio, mano. Não, não veio não. Não veio não. Ele é esperto. Bom, vamos lá, galera. Vamos comprar sharpness. Vamos comprar reinforced. Que é muito bom. E eu acho que eu já tô com bastante coisa, né? Vamos comprar aqui uma picareta. E é só, né? Eu acho que é só a picareta que eu vou usar agora no momento. Porque eu vou comprar golden apple, né? Golden apple é uma boa. Compre aqui golden apple. E compra bastante bloco, mano. Bastante bloco também. Show de bola. E vamos lá. Tá ficando de noite. É isso? Não, era só impressão minha mesmo. Bom, o Ninja Lloyd ainda tá lá, né? Que é o vermelhinho. O vermelho. E vamos lá, galera. Olha o vermelhinho vindo aqui. Oi, Ninja. Tava esperando você vir, meu querido. Abraços. Vambora, galera. Vambora. Ninja já foi. Ué, essa esmeralda tá aqui desde aquela hora, mano. Será que é presente de alguém? Será que é bug? Não sei. Mas beleza. Vamos lá. Olha o Aqua aqui, ó. O Aquazinho. Vem cá, Aqua. Vem cá, Aqua. Beleza. Ué, deu um hit? Foi. É, ele tá meio lagadinho, mano. Mas beleza. Dei um hitzinho nele ali e ganhei alguns bônus. E vambora, galera. Vambora. Eu preciso quebrar mais algumas ilhas. Cinco. Eu acho que seis é o suficiente pra fazer a armadura, não é? Ah, tem mais alguns aqui. Sete. Mais um. Mais um só e eu consigo fazer oito, né? Beleza. Oito. Obsidian. Aí vou eu, mano. Preciso colocar Obsidian na minha cama, porque senão a galera vai vir louca. Louca. A galera vai vir louca no round. E vambora, galera. Vambora. Tem quantas camas ainda? Tem o pink, o white e o gray, né? É, beleza. Do meu lado já foram todas, então não preciso me preocupar. Vamos comprar aqui Obsidian. Aqui, duas Obsidians. Vamos comprar também aqui pra aumentar a nossa Maniac Miner e a nossa... Ah, a fornalha não dá. Compra Hill Pool e Mine Fatigue Trap, mano. Beleza. É o que há. E vamos lá, galera. Eu vou vir aqui e vou colocar as nossas Obsidians, porque senão vai ferrar pra gente. E pelo que eu vi, a galera tá no meio há mais tempo que eu, né, mano? Então eles já devem estar fortes. Vamos pegar aqui. Cadê meu Obsidian? Nossa, não deixei o Obsidian na mão, mano. Eu sou louco. Vamos pegar aqui. Ah, o cara vindo. Ah, meu querido. Achou que ia me pegar, né? Safrado. Não vou fazer time com você, não, meu querido. Não vou fazer time. Não vou fazer time. Nossa, veio dois, velho. Os cara veio os dois aqui pedir time. Não vou fazer time, galera. Não faço time no Sky Wars. Não faço. Não faço. Nossa, mano. Quase que eu perdi a cama. Se eu não vejo no retrovisor ali, eu tinha perdido a cama, velho. Mas beleza. Vamos colocar aqui esses dois blocos, que são os dois que faltavam. Que é esses dois aqui. Show. Beleza. E agora aqui. E aqui também. Pronto. Eu acho que eles não viram que eu tô com Obsidian. É, o Aqua eu matei, né? O Aqua veio pedir time pra mim e eu matei. Galera, eu não faço times no Bad Wars. Não faço. Um porque não é permitido e outro porque é injusto, beleza? Com os outros players. Então, não façam time no Bad Wars se você não tiver no Bad Wars de time. Porque é justamente pra isso que o Bad Wars de time serve, beleza? E vambora. E eu acho que é só, né? É, deixa eu comprar uma picareta melhor. Porque a galera, eu acho que já tá com Obsidian. Então, vamos levar uma picaretinha melhor aqui pra gente. E vambora, galera. Vambora. Vamos pro ataque. Vamos pro ataque. Falta o White, o Pink e o Grey, mano. O White, o Pink e o Grey. Vamos lá. Eu preciso de uma armadura de diamante pra mim, mano. Porque tá complicado. A galera não veio pro meio. Não veio pro meio. Então, tipo, não é difícil conseguir armadura de diamante aqui. Porque eu consegui oito esmeraldas fácil aqui no meio naquela hora. E vou conseguir mais oito agora. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, não. Esse aqui tava com um gerador só. E esse aqui eu peguei no começo, né? Mas beleza. Veio seis pra mim. Ok. Vambora, galera. E se alguém pegou, deve ter alguém atrás de mim, mano. Não. Não tem, não. É, estranho. Estranho. Geralmente teria. Mas beleza, galera. Vamos correr aqui pra nossa ilha. Nossa ilha maravilhosa. E vamos fazer uma armadura de diamond pra gente. Vamos pegar aqui a armadura de diamante. Vamos comprar aqui uma golden forge também. E depois a gente já compra outras coisinhas. Deixa eu ver aqui todos esses ouros que eu tenho. Os ouros não. Opa. Minha trap tá ativada. Ô, branquinho. Não vou fazer time com você, branquinho. Não irei fazer time com você, branquinho. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que ele tá vindo aqui só pra ativar minha trap, só esse safrado. Vamos comprar aqui um iron golem e deixar o golem aqui, ó. Vamos deixar o golemzinho aqui. E eu vou destruir a cama do branco, galera. Porque ele tá vindo muito aqui e tá ativando a minha trap. E se eu sair e deixar sem trap, tá da hora. Ó, vamos lá. Vamos pegar isso aqui. E agora eu vou lá no branco, mano. Onde é que tá a ilha do branco? Porque ele veio aqui e eu não vi, cara. Ele veio aqui e eu não vi ele. Mas beleza. Vamos lá. Onde é que fica a ilha do branco, cara? A ilha do branco. É, fica do lado da do rosa? Isso. Fica do lado da do rosa. A do rosa tá aqui. Aquela é a do cinza. Então essa é a do branco. É, essa é exatamente a do branco. Vamos lá, galera. Aqui. E show, mano. Eu vou lá no branquinho. Eu vou lá no branquinho. E ele tá na ilha. Ele tá na ilha dele. Será que eu consigo? Eu vou comer uma golden apple antes. É, porque agora ele tá aqui, ó. Ele tá no grau. Vem, branquinho. Vem, branquinho. Não vou fazer time, branquinho. Não vou fazer time, branquinho. Nossa, demorou pra morrer, hein. Mas beleza. Vamos lá, vamos lá. Vai, vamos quebrar a caminha dele. Eu fico com dó, galera. Eu fico com dó. Porque, cara, eu não gosto de fazer time no Bad Wars. Eu já expliquei o porquê. Porque é injusto, mano. Ah, você tá achando que você vai me matar, branco? Você tá achando que você vai me matar, branquinho? Você tá achando que você vai me matar? Você tá enganado. Você tá enganado. Beleza. Vamos aqui e quebrei. Come a golden apple e se tampa. Bom, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Eu sabia que ele ia quebrar. Quebra aqui, brother. Ha! Tchau! Abraços! Bom, galera. Essa estratégia sempre funciona. Sempre funciona. Bom, matamos o branco e vambora, galera. Eu preciso de mais golden apples. Eu preciso de mais golden apples. Golden apple. Aqui, beleza. Vamos comer mais uma. E agora falta quem? Falta o pink e o gray. O pink eu posso ir por aqui, hein? O pink eu posso ir por aqui, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos por aqui pro pink? Porque falta o pink e o gray. O pink e o gray estão um do lado do outro brigando. Ainda falta o amarelo, né? Mas o amarelo tá sem cama. Então eu não preciso me preocupar com ele atacar. Mas beleza. Vambora, galera. Vambora que essa partida aqui tá no gás, mano. Tá frenética. O gerador de esmeraldas vai aumentar ali, né? Vai, tipo, duplicar. Ó, o pink foi morto pelo gray. Então, quando ele for atacar o gray de novo... Eu tô aqui, ó. Eu tô de olho. Eu tô na espreita. Assim que ele for correr pra atacar o gray de novo... Eu vou pra lá. É, e ele vai atacar o gray. Eu tenho certeza que ele vai atacar o gray, mano. E o meu iron golem tá lá com trap também. Até agora não ativou a minha trap. Então tá de boa. Eu não posso mostrar pra ele que eu tô aqui, mano. Porque se ele me ver, vai dar ruim pra mim. Eu acho que ele já me viu, na real. É, porque ele viu... É, ele viu a ponte, mano. Ah, não dá nada não. Vai, vamos louco. Vamos louco, galera. Vamos louco. Vamos embora. Vamos doido. Ó, vamos, 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 vamos. Ele não vai ter arco. Ninguém compra arco aqui, mano. Ninguém compra arco. Vai. Vamos, meu querido. Não buga, não. Eu tô mirando no bloco e ele não põe o bloco. Vamos, meu querido. Vamos. Vai, 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 vai. Foi. E... Não, ele não tá me vendo ainda, não tá me vendo ainda, não tá me vendo ainda. Vamos fazer direto, reto pra cama aqui. Direto e reto, galera. Vamos. Aqui. Ah, ele não tá na ilha. Ele saiu da ilha. Ele saiu da ilha mesmo? Saiu da ilha. Ah, meu querido. Saiu da ilha é fatal. Saiu da ilha, perdeu a cama, mano. Ele jogou Ender Pro, eu acho. Nossa, ele jogou Ender Pro no Gray, mano. Pau, você é corajoso, hein, fi? Ele é corajoso. Enquanto o Gray batalha com... Enquanto o Gray fica mirando nele ali, eu vou vir e matar o Gray, mano. Nossa, mano, essa partida é da Freneticona. Não, ele não me viu ainda. Vamos, 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 vamos. Ih, vai faltar bloco. Vamos correr aqui, ó. Não me mata, não me mata, não me mata. Não me matou, não me matou, não me matou. Calma, 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 calma. Aqui, ó. Ah! Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Já era. Matei um. Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, a cama dele é aqui, ó. O Gray tá com cama ainda. Beleza, calma aí, calma aí, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Se a cama dele foi quebrada, significa que o Rosa tá por aqui. Calma aí, ele vai vir me atacar? Não, ele correu. Vamos, 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 vai. Vamos participar da batalha dos três aqui, vai. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Oi, Rosinha, tudo bom com você, meu querido? Como é que você se sente? Você tá feliz? Vai, era, vai morrer, vai morrer. Vamos, vamos, vamos brincar. Vamos brincar na neve, vem. Vem brincar comigo aqui, vem, vem, vem. Nossa, mano, ele colocou... Ah, eu travei no bloco. Aqui. Ó o Yellowzinho ali, ó. Vamos brigar com ele e com o Yellow. Vamos brigar com ele e com o Yellow. Vai, vai. Vem cá, Yellow. 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 Já era, acabou. Acabou, galera. Comigo é assim que funciona. Matei todo mundo, velho. Mano, que partida frenética, velho. Eu não acreditava que ia ser uma partida tão frenética assim, mano. Mas foi muito boa, foi muito boa, galera. Mas, galera, se vocês gostaram, a gente já sabe o que fazer, né, pessoal? Deixa o likeão bolado, se inscreve no canal e ativa esse sininho aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante a divulgação do vídeo. E da série. Comenta embaixo que você achou o episódio. E o link do Fantasy Network tá aí na descrição pra compra de VIPs. E pra entrar no servidor também, né, o IP, versão, tudo que vocês precisam pra saber pra entrar aqui, galera. Eu tô jogando bastante aqui no Fantasy, porque é um servidor que eu posso jogar com vocês, galera. E o meu link do Discord também está na descrição do meu grupo, pra caso vocês queiram participar, galera. Quando eu for jogar aqui, eu aviso no grupo do Discord, beleza? E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.